Perdi-me do nome, hoje pode chamar-me de tua Dancei em palácios, hoje danço na rua Vesti-me de sonhos, hoje visto as vermas da estrada De que serve voltar, quando se volta pro nada Eu não sei se um anjo me chama Eu não sei dos mil homens na cama O céu não pode esperar Eu não sei se a noite me leva Eu não ouço meu grito na treva, o fim quer me buscar Salvei na avenida e no escuro, foi porta e estandarte Apagaram-se as luzes, é o futuro que parte Escrevi no desejo, corações que já esqueci Com cenas matei e com ferros morri Eu não sei se um anjo me chama Eu não sei dos mil homens na cama O céu não pode esperar Eu não sei se a noite me leva Eu não ouço meu grito na treva, o fim quer me buscar Trouxe fogo Levo menos A distância até o fundo é tão pequena O fundo é tão pequena A queda Trouxe fogo Trouxe fogo E o amor é tão longe O amor é tão longe O amor O amor O amor O amor é tão longe E a dor A dor A dor É tão perto A dor é tão perto